olá pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais um vídeo é dessa vez eu tô com uma novidade super emocionante pra vocês em essa aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar sabe porque eu acabei de achar marrom muito legal que tem todos os personagens você pode escolher todos os personagens eu disse isso todos os personagens que você imaginar fora aquele aqueles principais do street of range 2 como blaze é axel e outros é que eu não tô lembrando agora pra falar pra vocês é o skate por exemplo dá pra vocês também escolheram chefões é ok é vou mostrar pra vocês aqui olha só que bacana dá início aqui é um só fazer um negócio aqui rapidinho vamos começar aqui olha que bacana ó fora os os que nós temos aí para escolher normalmente em outros também tem o a dá para escolher o adam do do street of range 1 né que eu dois ele não vem para ser escolhido se não me falha a memória eu acho que é isso mesmo aí tem o gaúzia donovan bom eu vou mostrar pra vocês olha só acho que é mais fácil né também falar o nome de todos tem dependendo da pronúncia talvez não fale direito olha só que legal né é isso aí até o shiva não escapou pessoal olha só aquele robôzinho também que pula é isso aí vamos conversar com o robô primeiro é é isso aí vamos começar aqui então vou botar meu volume toquei pessoal para mostrar para vocês aí para não perder a graça aqui vamos começar aqui e aí 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 E aí